Oh! Roma, melhoras logo! Obrigado! Tchau, tchau! Yeah! Muito melhor! Hã? Oi! Oi, Roma! Tô no hospital! Me traz doces! Ok! Vamos lá! Olá! Olá! Onde você vai? Visitar o Roma! Doces não são permitidos! Hum! Delicioso! Oi, Roma! Oi! Trouxe os doces? Não, desculpa! Doces não são permitidos! Mas eu quero tanto! Tendo uma ideia! Espera! Ok! Hum! Uau! Doce! Nham-nham! Hora do artesanato! Nham-nham-nham! 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 Um! Dois! Três! Legal! É o que precisamos! Yay! Eu vim ver o Roma! Hum! O que é isso? Um carrinho! Um carrinho? Ok! Pode ir! Hum! Olha o que eu trouxe! Ah! Ah! Carro doce! Vamos lá! Nham-nham-nham! Uau! Nham-nham-nham-nham! Nham-nham-nham-nham! Ahn? Nham-nham-nham-nham! Vou checar! Meninos! Oh, não! Uh-oh! Lembram? Doces não são permitidos no hospital! Não, 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 não! Oh! Agora tem que ficar no hospital! Ok! Oh, não! Mas eu ainda quero doce! Hã? Alô? Alô? Estamos no hospital! Pode trazer uns doces? Agora mesmo! Mas cuidado! Não são permitidos! Pensa numa ideia! Hum! Tenho uma ideia! Posso esconder o chocolate nesse livro! Yeah! Abra, abra! Chocolate! Ahahahah! Feito! Lá, 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 lá! Boa tarde! Oi! Vim ver o Roma! O que tem com você? Material escolar! Livro e globo! Oh! Ler é bom! Sim! Me deixa ver o livro! Ok! Hum! Chocolate é proibido no hospital! Ops! Lá, 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 lá! Hum! Ah! Que delícia! Olá! Oi! Globo! Mas e os doces? É! Veja isso! Uau! Yeah! Hum! Nham, nham! Nham, 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 nham! Nham, 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 nham! Ah! Ai, não! De novo? Ah! Ops! Donuts não são permitidos no hospital! Me dê o globo! Preciso de mais doce! Ah! De novo! Crianças, chega de doces! Ok! Eu não quero ficar no hospital! Não é justo! Eu ainda quero doces! O que vamos fazer? Eu vou ligar pro meu amigo! Alô! Alô! Oi! Pode vir no hospital e trazer uns doces? Claro! Mas doces são proibidos! Tem o que fazer! Ok! Vamos lá! Uau! Hum! Nham, 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 nham! Hum! Próximo passo! Legal! Legal! Pronto! Sim, 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 sim! Eu quero saber como é que você vai fazer! Eu vim visitar o Roma! Hã? O que tem com você? Ah! Só flores! Uau! Posso cheirar? Ah! Claro! Hum! Cheira muito bem! Pode ir! Ah! Valeu! Tchau, tchau! Gente! Olha o que eu tenho! Marshmallow! Yeah! Yeah! Hum! Nham, 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 nham! Hum! Que legal! Hum! Nham, 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 nham! Uau! Oh, oh! Oh, não, não! Ajuda! O quê? Isso é Marshmallow! Eu tenho o que pegar! Oh! Ok! Não, 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 não! Como assim? Oh, oh! Eu avisei! Vocês não devem comer muitos doces! Oh! Ai, não! Ah! Oh, oh! Uhum! Oh! Uau! Hum! Ok! Você tá bem! Nada com o que se preocupar! Yeah! Obrigado! Bem-vindo ao hospital! Eu tenho limonada! E eu sorvete! Yeah! Hora do almoço! Hum! Nham, 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 nham! Hum! Nham, 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 nham! Ah! Ai, não! Você parece doente! Eu tô com dor de garganta! Vou chamar o médico! Olá! Alô! Por favor, venha! Espera, espera, espera! Ambulância! Vamos, Oliver! Vamos! Uau! Vamos lá! Olha! Aham! Olá! Olá! Vamos lá! Yummy! Por favor, se sente! Ok! Abra a boca! Sua garganta tá vermelha! Ai, não! Vamos verificar! O mel deve ajudar! Sim! Obrigada, doutora! Tô me sentindo melhor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se você comer muito sorvete, terá dor na garganta! Olá, 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 olá! Tá com fome? Eu tenho frutas! Uau! Tchê! Hum! Nham, nham, nham! Não! Ah? Tem que lavar as mãos! Estão sujas! Eu lavei ontem, olha! Ai, não! Mama, relaxa! Ok! O que aconteceu? Eu tô com dor de estômago! Vou chamar o médico! Alô! Alô! Vem pra cá! Ok! Vamos olhar! Vamos lá! Tchau, tchau! Oi, 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 oi! Mostre suas mãos, por favor! Tantos germes! O que é isso? Pequenos seres vivos que causam doenças! Não se preocupe! Os germes têm medo de produtos de limpeza! Lave as mãos regularmente! Obrigado! Tchau, tchau! Vai, vai, vai! Eu tô caindo! Ah! Ah! Au! Ouch! Ah! O que aconteceu? Minha perna dói! Vou chamar a ambulância! Ah! Alô! Sim, vem aqui! Hum! Estamos indo! Yay! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Vamos, querida! Out! 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 Entre, entre! Sente, por favor! Aui, 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 aui! Oliver, me traz o raio-x, por favor! Ok, mamãe! Olha! Hum! Ai, não! Fratura da perna! Ah! Ai, meu Deus! Não se preocupa! Só precisa de um curativo! Oh, yeah! Escolha a cor que quiser! Hum! Verde, por favor! Ok! Chupé! Você quer algum adesivo? Hum! Esse aqui! Legal! Uau! Que legal! Xiii! Obrigada, doutora! Tchau, tchau! Tenha cuidado com os patins! Ok! Olha! De novo, primeiro, vou bem! O que houve com meus olhos? Ah! Qual o problema? Não consigo ver nada! Ah! Ai, não! Ah! Vou chamar o médico! Sim! Alô! Doutor, nos ajude! Estamos indo! Oliver, vamos começar! Yay! Vamos lá! Vou te ajudar! Ok! Vamos lá! Tchau, tchau! Uau! Por favor, se sente! O que você vê aqui? Hum! Aranha? Ups! Temos um problema! Parece que tava jogando no tablet por muito tempo! Sim! O Lírio vai te ajudar! Ok! Minha visão melhorou! Yeah! Se usar o tablet por muito tempo, seus olhos vão doer! Prometo passar menos tempo no meu tablet! Tchau, tchau! Até mais! Hora de brincar! Hora de brincar! Yay! Roma! Um pirulito é pra você! Obrigado! Qual o problema? Tô com dor de dente! Ai, não! Olá, doutor! Vem cá! Certo! Olá! Olá! Precisam de ajuda? Ele tá com dor de dente! Ele tem que ir ao dentista! Vamos lá! Vamos lá! Sente aqui! Awww! Quando você escovou os dentes pela última vez? Ontem... Ou uma semana atrás? Eu não lembro! Vamos checar! Abra a boca! Ok! Ok! Pronto! Não tenho mais dor de dente! Valeu, doutora! Deixa eu mostrar o que acontece com seus dentes se você não escová-los! Olha! Escove os dentes regularmente! Isso aí! Uau! Entendi! Fique saudável! Legal! Olá! Preparar! Apontar! Já! Oliver! Oliver! Devagar! Devagar, Oliver! Oliver! Aaaaaah! Oh-oh! Oh não! Oliver! Oh! Eu vou te ajudar! Demais! Surpresa! Obrigado! Olá, olá, olá! Uau! Onde está o Adam? Já sei! O que é isso? Ah, este! Obrigado! Aí estão vocês, meninos! Iba! Vamos jogar futebol! Ia! Vamos! Oi! Ai! Oh, não! Mamãe! Eu tenho um dodói no nariz! Oh, já sei! Uau! Iba! Obrigada, meninos! Não foi nada! Não foi nada! Oh, já sei! Opa! E aí! Let's go! O quê? Ah, não! Oliver! Que mais? Obrigado! Olha! Opa! Uau! Tchau, tchau! Hora de brincar! Ih-hoo! Ai, 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 ai! Ah, não! Ah, já sei! Rosso! Ah, bem melhor! Vamos nessa! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ui! Eee! Oliver, você quer? Sim Vamos Olha o lojinho Gostoso Pepino Crianças, vocês precisam parar Por quê? Porque suas mãos estão sujas Primeiramente, vocês precisam lavar as mãos Tá bom, tá bom Vamos Oh, elas estão limpas, não é, Oliver? Aham, vamos Vamos Oh, yeah Terminei Demais Oliver, faz pra mim um sorvete Tá bom Olá Lavaram as mãos? Sim Oh, não Ai, 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 ai Precisamos de um médico Vamos, vamos, vamos Oh Olá 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 Podemos entrar? Oi Venham Tá bom O que aconteceu? Eles estão com dor de estômago Vamos ver? Oh Vamos ver Uau Você é grandão Por favor, sente aqui Tá bom Vamos ver seus batimentos cardíacos Respire Agora, ai, 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 ai Alta demais Abra a boca, por favor Você lavou as mãos antes de comer? Ah, não Oh Vamos fazer um raio-x do seu estômago É um verme O que está acontecendo com o Oliver, doutora? Não se preocupe, isso vai te ajudar Yeah Lave as mãos Sempre antes de comer Tá bom Obrigado, doutora Uau O que é isso? Ops Desculpa Não se preocupe, vou arrumar Isso é o coração Estômago Fulmões Hum Muito interessante Tchau, tchau Tenha um bom dia Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau Olá Meninos, estão com fome? Aham Mas primeiro, temos que lavar as mãos Vamos Uau Hora de lavar Isso Bom trabalho Vamos nessa Tchau, tchau 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 Tchau